Meus queridos companheiros, que a paz de Jesus esteja conosco nesta hora. A gente começa como começamos ontem, agradecendo o convite da junta organizadora desse evento, que nos convidou e a gente se sente muito honrado, tendo participado até agora e vendo a beleza desse programa e desse encontro e a organização e, acima de tudo, a vibração tão amorosa do pessoal de Atlanta que a gente está conhecendo, teve o prazer de te conhecer pela primeira vez. Então, muito obrigada. Em segundo lugar, quando a Thais me ligou e perguntou, olha, a gente vai ter esse seminário aí de reencarnação, eu tinha... Você quer falar sobre o quê? Tem que ser ligado à reencarnação. Eu tinha acabado de fazer uma palestra lá no nosso centro sobre a questão da sexualidade e aí eu falei para ela, olha, eu tenho essa palestra e se você quiser eu falo sobre ela. Ela falou, ah, tudo bem. Eu desliguei o telefone e pensei comigo mesma. Eu pirei. Pirei. Porque uma coisa é falar de sexualidade e reencarnação no meu grupo de meia dúzia, pessoas que me conhecem bem e a quem eu conheço bem. Outra coisa é sair do Estado e vir falar para pessoas que, bom, vocês são todos maravilhosos, eu já percebi, mas não conheço bem vocês. E confesso que raramente eu me sinto nervosa para fazer uma palestra. A gente já faz palestra há muito tempo, a gente é professor universitário, então a gente tem alguma experiência nessa área, mas eu estou assim, meio trêmula. Então, se eu gaguejar um pouquinho, vocês me perdoem, mas a complexidade do tema, a responsabilidade do tema é muito grande. E eu falei assim, vou ligar para ela e vou dizer, never mind. Vamos falar sobre as simpatias e antipatias terrenas, que é mais fácil. Mas aí eu comecei a pensar no número de ligações que eu recebo no atendimento fraterno que a gente faz, porque quando a gente pensa em sexualidade, na verdade, Divaldo Franco, ele coloca a sexualidade dividida em quatro ou cinco categorias, digamos assim. A heterossexualidade, a homossexualidade, a sexualidade, a bissexualidade, a transexualidade. Então, obviamente, que em uma hora e quinze eu não vou falar disso tudo. Mas a gente pensou no número de ligações que a gente recebe de companheiros homossexuais, relatando para a gente a questão do preconceito, a questão da dor que eles vivem, muitos dentro do próprio movimento espírita, nascidos em famílias espíritas, muitos contemplando a possibilidade do suicídio pela questão da não aceitação. E também pensamos na dificuldade que nós, que estamos à frente dos trabalhos na Casa Espírita, temos de orientar aqueles que buscam o atendimento fraterno. Porque, apesar de nós termos a ideia, o conceito da reencarnação, nos falta um conhecimento mais aprofundado na questão da sexualidade, da mesma forma que o Jacob falava. Falta o conhecimento mais aprofundado do magnetismo, não é? Também na área da sexualidade, a gente fez uma pesquisa, deu uma olhada no programa de doutrinário de muitas casas espíritas, e a gente vê que as palestras, a gente encontra muita palestra que fala sobre o amor, sobre a família, não é? Sobre a fé, sobre a ciência. Quantos centros espíritas tem uma pessoa que se levanta e fala eu vou falar sobre sexo, sexualidade, eu vou falar sobre homossexualidade, não é que eu vou citar a homossexualidade, eu vou fazer uma palestra inteira sobre a homossexualidade. A gente não encontrou. É difícil, é raro. Então, a gente sente que existe a necessidade disso ser falado. Então, nessa 1h15, a gente vai abordar esses dois aspectos, não só da homossexualidade, mas como da sexualidade de uma forma geral. Porque, se eu falar só de homossexualidade, muita gente vai sair da sala, porque vai dizer, não é problema meu. Mas eu garanto que todos os heterossexuais conhecem o homossexual. E quem pensa que não conhece é porque o homossexual está enrustido. É sério, está dentro do armário, né, a expressão. Está dentro do armário. Não se sentiu confortável o suficiente para se revelar para você quem ele verdadeiramente é. Então, é um assunto pertinente a todos nós. A todos nós. Está certo? Então, a gente vai falar sobre ele. E não dá para falar sobre sexualidade e sobre homossexualidade sem falar, primeiro, em preconceito. Todos nós temos preconceito. Sabe de uma coisa? Até os homossexuais têm preconceito. Eles têm preconceito contra a própria homossexualidade. Por quê? Porque o preconceito é uma coisa tão... Estou buscando a palavra em português, né? Ele é tão, assim, entranhado na história de um homem e na cultura e na sociedade que o próprio homossexual absorve os preconceitos. Então, não só ele sofre a homofobia de quem está perto dele, mas ele tem o processo da self-homofobia. Então, a gente ouve, assim, muitas pessoas que falam no centro espírita, né? Não, o centro espírita é diferente das outras igrejas. Os homossexuais são bem-vindos. We are open-minded people. Eu... Não tem problema nenhum com os homossexuais. Eles podem vir frequentar o centro espírita e a área. Então, a gente gosta de pensar que a gente não tem preconceito. E com a própria questão da sexualidade. Deixando a homossexualidade de lado. Mas a gente vê que, na nossa própria sociedade, por exemplo, quando a gente educa um menino e uma menina, eles recebem a mesma educação com relação à sexualidade ou uso da energia sexual? Não. Não. A menina, ela é rodeada de todo um cuidado, né? Porque ela pode engravidar. Isso é uma verdade. Mas, todo um pudor, toda uma coisa em relação ao sexo. E o menino recebe muito pouca informação, muito pouca instrução com relação à importância do uso da sua energia sexual. Pelo contrário. Ele é estimulado a usá-la. E muitas vezes de forma inconsequente. E aí, os homens que não querem se enquadrar a esse padrão social do bonzão, sofrem também o preconceito. Porque aí o cara que não é o bonzão é... Então, esse cara deve ser gay, né? Então, há o preconceito dos dois lados. Mas, o ponto que eu quero dizer é que, socialmente, a gente vê que o menino deveria ser tão instruído e tão educado quanto a importância do uso das suas forças sexuais, quanto a menina o é. Mas não é assim. E o menino que usa e abusa das suas energias sexuais e que tem 500 namoradas, ele é o bonzão. Mas a menina que faz a mesma coisa, ela é a prostituta. Então, essa é a sociedade machista em que a gente vive, onde existe o preconceito. E como eu falei, as mulheres sofrem, os homens também sofrem, quando eles não se enquadram no que a sociedade espera deles. Dentro do centro espírita e fora dele, por exemplo, outras formas de manifestação do preconceito. Quem já não usou um termo depreciativo quando se referiu a um ser homossexual, uma pessoa de orientação homossexual? Eu não vou falar os termos aqui para a gente não baixar o padrão vibratório da audiência. Mas vamos pegar um leve. Pô, aquele cara é um bicha. E aí a gente vai. A gente precisa fazer um dicionário só desses termos. E quando a gente fala isso, na verdade, o que a gente está fazendo, quando eu falo, olha, você é isso, basicamente o que eu estou querendo dizer é eu não sou. Quando a gente põe um label nas pessoas, qualquer que seja ele, em qualquer área, inclusive fora dessa área de sexualidade, quando a gente dá nome às pessoas, basicamente é o nosso ego, é a nossa própria inferioridade que precisa baixar o outro para que a gente se sinta melhor. Porque quando a gente se sente bem com a gente mesmo, a gente não precisa baixar ninguém. A gente eleva todo mundo junto com a gente. Todos nós fazemos piadas que põem, na verdade, a gente acha muita graça, rá, rá, rá. Mas o que a gente está fazendo, a gente está rindo da condição de um outro ser humano. Não é verdade? E dentro do centro espírita, a gente fala, ah, ou fora do centro espírita, I'm gay friendly. Mas graças a Deus não tem nenhum gay na minha família, né? A gente gosta muito dos gays quando eles estão na família do próximo. Então, por que a gente fala disso? Porque, como toda ideia que vai se apresentar, toda ideia polêmica, toda ideia difícil, é preciso que a gente entenda que a gente traz os preconceitos. E para que a gente escute e até modifique ou não o nosso ponto de vista, é preciso que a gente tenha consciência dessas barreiras internas que existem dentro da gente. Porque elas realmente dificultam que qualquer ideia nova possa entrar. Tá certo? Então, antes da gente continuar, a gente volta a dizer que, apesar... A gente não tem... Primeiro, eu quero deixar bem claro. A gente não se sente com mais autoridade do que ninguém nessa sala para falar sobre esse tema. Autoridade moral mesmo. Eu estou fazendo um disclaimer aqui, tá? Tirando o que os espíritas falaram, tudo que eu falar, vocês passam pelos julgamentos de vocês mesmos, tá certo? Mas a gente está tomando esse risco aqui de ver hoje à frente vocês falarem isso, porque alguém precisa falar. E a gente vê o sofrimento e tem muita gente que sofre em silêncio. E é um sofrimento muito doloroso. Então, eu já fiz essa palestra em alguns lugares, várias pessoas vieram para mim e falaram, olha, muito obrigado por ter falado isso, porque eu tenho um parente, eu tenho um familiar, eu tenho um chequei, e as pessoas se sentem, assim, um lixo. E agora eu tenho alguma coisa para dizer para elas. Então, essa é a nossa intenção. Não de estar falando a verdade, não de estar levantando nenhuma revolução, nada disso. Então, vamos lá. Quanto à questão do... Ah, não liguei o negócio. Quanto à questão dos preconceitos, é Tolstói quem nos diz que antes de estudarmos os temas centrais da vida de hoje, devemos destruir os preconceitos e as mentiras nascidas em séculos anteriores. Alan Bloom, um americano, um filósofo americano, diz que a razão transformada em preconceito é a pior forma de preconceito, porque a razão é o único instrumento para a liberação do preconceito. Então, a razão, no estágio evolutivo onde a gente vive, ela é sempre relativa, né? Ele fala assim, pô, eu tenho razão, mas a tua razão é relativa ao teu conhecimento, à tua evolução moral, à tua capacidade de percepção da verdade, que, para todos nós, é relativa. Então, quando a gente pega e fala, usa a nossa razão como instrumento de preconceito, realmente a gente está criando um blocad aí para que a verdade possa se manifestar. Muitas pessoas pensam o que estão pensando, quando, em verdade, elas estão simplesmente rearrumando seus preconceitos. Isso é verdade. Quando a gente ouve alguma coisa, assim, diferente, a gente quer argumentar, a gente, na verdade, não ouviu. A gente se fecha para o que é diferente do que a gente acredita e a gente fica reorganizando as nossas próprias ideias e diz não, eu estou pensando, quando, na verdade, a gente não está. E Bill Clinton, ex-presidente americano, diz Então, preconceito e desdém, disfarçados como convicção religiosa ou política, quase chegaram a nos destruir no passado. Eles continuam a nos atormentar ainda hoje. Eles nutrem o terror nascido do fanaticismo. Eles atormentam a vida de milhões de pessoas em volta do mundo. Essas obsessões lesam ambos, aqueles que são odiados e, claro, aqueles que odeiam, roubando de ambos a possibilidade deles virem a ser o que poderiam ser. Então, preconceito e desdém. Quer dizer, o preconceito e o desdém, como a gente falou, toda vez que a gente põe um label, dá um nome, a gente separa o próximo, a gente diferencia. Essa pessoa não é como eu. Então, toda ideia preconceituosa, ela vai contra o ensinamento de Jesus, de amar ao próximo. Toda ideia preconceituosa, ela põe um obstáculo entre o eu e o próximo. Porque quando a gente tem o preconceito, mais uma vez, a gente diferencia. Em essência, nós somos todos iguais, não é verdade? E aqui eu botei numa cor diferente, porque, de fato, quando a gente tem o preconceito contra uma outra pessoa, a gente vai fazer uma feridinha numa das áreas mais frágeis da psique humana, que é a nossa autoestima. Então, pensa bem, eu botei ali no cubinho a crítica. Quando você recebe uma crítica de alguém, geralmente, a gente fica assim, em possesso. É muito difícil escutar uma crítica de alguém. Por quê? A gente não fica possesso necessariamente porque o que a pessoa está falando está certo ou está errado. Mas a gente se confunde e a gente não consegue escutar a crítica com neutralidade. A crítica vai que nem uma flechinha lá no nosso ego. Pum! E aí o nosso ego responde. Porque quando a gente ouve, olha, isso não foi legal, a maneira que o nosso ego interpreta é você não é legal. Então, deixa de ser sobre o que a gente fez e passa a ser sobre o que a gente é. Agora, imagina, isso é uma crítica contra alguma coisa que a gente tenha feito ou em relação a algum trabalho, ou o que seja. Agora, imagina alguém que chega para você e fala assim, olha, quem você é não é legal. Você recebe uma crítica, não em relação ao que você está fazendo, mas a quem você é. Imagina viver com isso. É um negócio muito complicado, é muito sério. Esse preconceito todo vem de algum lugar. Então, em termos históricos, o que a gente vê, a questão da homossexualidade, ela teve conotações diferentes em culturas diferentes. Para os gregos, era uma coisa até divina. Os rapazes gregos faziam a sua iniciação com outros rapazes, a iniciação sexual, sob a tutela de um mentor. E era um ato divino. Já com os hebreus, qualquer atitude sexual, e a gente não está falando só de homossexualismo, dessas coisas, dentro do próprio heterossexualismo, no ato sexual, qualquer coisa, qualquer forma de carícia ou de prazer que não fosse a penetração, era um absurdo. Era um pecado. Por quê? Porque a cultura hebraica, ela tinha o objetivo da multiplicação da população. Porque eles queriam ter uma população muito grande, muito poderosa, que pudesse ocupar o máximo de território. Então, eles tinham essa preocupação da multiplicação da população. Então, eles só aceitavam o sexo com o objetivo da procriação. Está certo? E quando chegou na cultura cristã, o que acontece? O cristianismo, as diversas expressões do cristianismo, têm alguma diferença aqui a colar. Mas, em essência, elas herdaram o conceito hebraico. Então, a igreja chegou um momento em que não só o sexo só era aceito com a finalidade procreativa, então, masturbação esquece. Eu sei que ninguém faz isso aqui dentro. Mas, toda e qualquer prática, chegou um ponto absurdo onde a igreja falou o seguinte, que estupro, incesto, eram atos mais aceitáveis do que, por exemplo, a homossexualidade. Por quê? Porque quando uma mulher é estuprada, por exemplo, ela pode procriar. Não é verdade? Então, a gente vai vendo o absurdo de uma cultura, não é? Onde a sexualidade era simplesmente, simplesmente associada com a procriação. E a gente está aqui falando há dois dias de reencarnação. Então, nós vamos passando de vidas em vidas. Muitos de nós, hoje, espíritas, viemos do catolicismo, e de outras religiões, com essa visão. Então, mesmo que a gente tente pensar um pouco mais abertamente, de uma certa forma, está meio entranhado na gente. Para piorar as coisas, a psicologia também não ajudou muito. Então, esse psicólogo, em 1869, com a boa intenção de livrar os homossexuais da prisão, ele determinou que a homossexualidade era uma doença. E aí, os homossexuais, ao invés de ir para a prisão, eles iam para os sanatórios. Melhorou, melhorou, né? Você não é mais prisioneiro, que é maluco. Basicamente. Então, olha só, só foi, em 1973, isso é bem recente, eu já tinha nascido, né? que a Associação Americana de Psiquiatria removeu do manual lá de diagnóstico deles a homossexualidade como uma doença. Por quê? Porque eles perceberam que nem todo homossexual é maluco. Aliás, alguns deles são até bem estáveis. E tem uma vida produtiva, e sabe, não tem nenhuma doença mental. Quando chegou em 1975, a Associação Americana de Psicologia fez a mesma coisa. Olha só, em 1993, isso foi ontem, que a Organização Mundial de Saúde reconheceu também e retirou a homossexualidade lá dos códigos lá de doença. no Brasil. No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia também removeu. E hoje em dia, se alguém é tratado, um homossexual é tratado como um diagnóstico, estará ferindo os códigos de ética da profissão, da psicologia no Brasil. Tá legal? Aqui tem algumas estatísticas de como que o preconceito ainda é vigente na nossa sociedade e do que ele promove. Então, aqui a gente trouxe, tem muitas estatísticas, a gente só trouxe mais ligada à juventude, que eu acho que é a fase mais difícil. Tá certo? Então, entre os jovens, há três a quatro vezes mais tentativas de suicídio dos homossexuais do que os heterossexuais. Quando o jovem experimenta a rejeição familiar, de três para quatro, aumenta para nove vezes as tentativas de suicídio. Para cada suicídio que acontece, há 100 a 200 tentativas que não foram consumadas. Os estudantes, 5% faltam à escola por questões de harassment. Como é que fala harassment em português? Ameaça. Ameaça. Obrigada. 28% chegam a deixar a escola. E a violência contra os homossexuais, 80% dos casos não é reportado. Por quê? Porque o cara tem medo, né? Eu fui atacado, me bateram porque eu sou gay. Se o policial tiver homofobia, o cara não se sente seguro. Então, muitos casos não são reportados. Até porque, por exemplo, se o homossexual foi violentado e ele não saiu do armário, então a família não sabe, e ele for da queixa, pronto, aquilo sai do armário. Então, olha que coisa complicada. Muito bem. Recentemente, a gente teve um filme aí, o Milk, que ilustrou bem isso. Então, ele fala lá no filme, se eu me virasse para trás cada vez que alguém me chamasse de bicha, eu estaria andando para trás. Eu não quero andar para trás. O fato é que mais pessoas têm sido mortas em nome da religião do que por qualquer outra razão. Isso, meus amigos, é pura perversão. Então, ele questiona aí qual é o conceito de perversão. A religião que mata é pura perversão. Muito bem. Então, isso foi o passado, mas agora o presente. Onde estão os cristãos? Como que os cristãos se posicionam com relação à homossexualidade? Então, a gente tem os liberais e temos os conservadores. Os liberais pensam que é uma questão fixa, não é uma questão de escolha, é uma coisa normal, é natural e é moralmente neutra. Enquanto que os conservadores pensam que é mudável, que as pessoas estão fazendo uma escolha, é pecado, é mal, é uma coisa completamente abnormal, não é natural e, além de tudo, ela é imoral. Entre os dois extremos, tem pessoas que falam ah, eu acho que não é uma escolha, mas eu acho que é abnormal. Então, tem gente que está aí no meio, entre um polo e outro. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é essa, e o espírita cristão? O que é que a gente pensa desse assunto? É norma ou desvio? Será que o frequentador da casa espírita, que é homossexual, será que ele deve sair do armário dentro do centro espírita? Será que o centro espírita oferece a ele um ambiente seguro? Isso é o mais importante. Às vezes a gente fala assim, não, pode, pode sim, mas será que existe realmente um ambiente seguro onde a pessoa vai ser aceita por quem ela é? É uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho que a gente tem algum trabalhinho para fazer aí nesse sentido. será que um homossexual, ele deve ser ou pode ser um líder espírita, ele pode estar na liderança, digamos, de uma casa espírita ou mesmo na liderança do movimento, obviamente fora do armário, porque tendo armário que é menor graça. Então, são questões que a gente se coloca. E aqui é aquela mesma questão, será que a gente é tão assim realmente isento de preconceito que a gente, se a gente tivesse alguém na nossa família a gente pensaria nisso como um problema? Então, são perguntas que a gente se propõe a pensar nessa hora, mas para a gente pensar, vamos, tem três perguntas no livro dos Espíritos que eu sei que vocês conhecem de cora salteada, então a gente vai assim passar rapidinho. Tem sexos espíritas? Não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância de sentimentos. Na questão 201, em nova existência, pode o Espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Dê certo? São os mesmos espíritas que animam homens e mulheres. Vou fazer uma pausa aqui. A gente tem um grupo de estudo e a gente estava passando por essas questões, o livro dos Espíritos. A gente tinha um companheiro, um companheiro um pouco mais velho do que eu e a gente falando sobre isso, ele falou assim, ah, não, eu, Deus me livre voltar como mulher. Eu falei assim, como assim Deus me livre voltar como mulher? E aquilo foi uma coisa engraçada porque foi muito espontânea da parte dele, mas que denotou ali de uma forma muito concreta que ele tinha preconceito contra ser mulher. Então, aí a gente vai vendo que os nossos preconceitos eles são muito mais profundos do que a gente gosta de imaginar. Muito homem pensa que ser mulher ainda tem essa conotação, é inferior. É o sexo frágil. E a sociedade reflete isso ainda, porque não é só uma consciência individual, é uma consciência coletiva. Então, quando você tem dois administradores de empresa, um masculino e outro feminino, e a mulher ganha menos, com a mesma capacitação profissional ou, às vezes, melhor do que a do homem, reflete o pensamento da sociedade que a mulher vale menos do que o homem, ela é menos do que o homem. Porque isso é uma coisa tão entranhada, também culturalmente, que vai levar tempo para a gente mudar. Então, é natural que o companheiro se sinta dessa forma. Eu tenho que dizer que ele é um bobo, mas eu digo aqui para vocês. Muito bem. Quando errante, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. E aí, ali, um comentário de Kardec, onde ele diz que os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que eles cumprem e progredirem em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporcionam aprovações e deveres especiais e com isso ensejam de ganharem experiência. Então, são perguntas e respostas bem, assim, como diz, fala, straightforward. A gente vai fazer um resumo delas em um minuto. Mas, o que fica para a gente é o seguinte. Bom, os espíritos estão dizendo para a gente que o sexo não está no nosso corpo físico. Então, a pergunta que a gente coloca é onde é que ele está? O que determina como é que a gente define, então, o sexo? E aí, quem vem nos ajudar é André Luiz, no livro Ação e Reação, quando ele diz que o sexo na essência é a soma de qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser. Ou seja, não é nada do que a gente pensa. Não é verdade? Não tem nada a ver com o físico. É uma questão mental. E aí, entra o processo reencarnatório. Porque, através das reencarnações, passando, muitas vivências na condição de mulher ou de homem ou misturando essas vivências, nós vamos adquirindo qualidades pertinentes a cada posição sexual, digamos assim, gênero que a gente passa aqui na Terra. E essas qualidades das quais a gente vai falar um pouquinho mais adiante, elas é que vão definir o sexo a nível espiritual. Ele não tem nada dever de físico. Em essência, em essência, tá certo? Então, isso é muito importante. A gente vai voltar a esse ponto. Então, em resumo, os espíritos não têm sexo, sexo em essência não é físico, a experiência de determinado sexo proporciona aprendizados e deveres especiais e finalmente é a soma de qualidades que se localiza no campo mental do ser. E a energia e o impulso sexual? Então, tá. Então, o sexo, ele não pertence ao corpo físico. Mas e o impulso sexual? Aí esse pertence ao corpo físico, né? Porque os hormônios, né? E aí os homens adoram dizer, não, porque o homem é diferente de mulher, né? Tem essas dificuldades de controlar o impulso sexual, não é verdade? Porque é físico, é o corpo físico, são os hormônios, é a testosterona, não é verdade? Well, engano, porque isso também pertence ao espírito e quem diz não sou eu, André Luiz, em ação e reação, quando ele diz que a energia presente na sexualidade humana não tem sua sede no corpo, ela é inerente ao ser espiritual que habita o corpo. Um segundo. E essa energia, esse impulso sexual, na verdade, ele evolui. Não só ele evolui, como ele está presente em todos os reinos da natureza. Então, a energia sexual está presente nos minerais, é ela que garante a interação e a aglutinação molecular, ela está presente nas plantas, é ela que determina a polarização sexual com a ajuda do vento e dos insetos, levando ao processo germinativo, ela está presente nos animais e aí ela já se manifesta na forma de instinto e dá forma ao macho e à fêmea e ela também está presente nos homens. E nos homens, ela ganha uma abrangência muito maior. Quando essa energia sexual, né, ela está presente no homem, o homem, através da sua razão, ele começa a perceber o quê? que os órgãos sexuais não são a única forma de exteriorização dessa energia sexual. Na verdade, a energia sexual que gera as formas físicas é também a mesma energia que gera a beleza e a harmonia no universo. É a mesma energia que se manifesta na genialidade do gênio, na capacidade de superação do deficiente físico, das suas próprias limitações. É a mesma energia presente na mágica dos dançarinos, no malabarismo do atleta, na criatividade do pintor e na sensibilidade do músico. É a mesma energia. Porque a energia sexual é uma energia criadora, criadora de vida. E vida não é só a criação dos corpos físicos. A criação dos corpos físicos é uma dimensão da criação. mas é essa mesma energia que está presente em todos esses aspectos. E quando ela chega no ser humano, essa energia, ela continua evoluindo. Nós estamos evoluindo. A evolução da energia do impulso sexual, ela acontece juntamente com a moralidade, a moralização, digamos assim, do homem. Então, ela vai do momento onde a gente está até um ponto em que ela já não sofre de forma alguma os efeitos da matéria, do instinto, das paixões. É quando a gente chega ao tipo de amor que Jesus vivenciou, o amor incondicional. No Senhor, no Mestre, ele tinha essa mesma energia, mas já completamente não subordinada aos imperativos da matéria. É o amor incondicional à manifestação máxima, suprema da energia sexual. Tá bom? Mas vamos dizer assim, isso está tudo muito filosófico e muito bonito, vamos voltar para o dia a dia, para o terra a terra. Vamos falar do sexo. Então, vamos dizer assim, ok, põe tudo que eu falei assim de lado e vamos pensar no sexo, o sexo assim mesmo, como a gente conhece, esse terra a terra. Como é que a gente está indo com relação a ele? Será que a gente, mesmo no sentido da procreação, a gente está fazendo, usando de forma adequada? Então, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele diz para a gente o seguinte, que o sexo, ele é um instrumento divino que exige educação, respeito e disciplina. que é através do sexo, que é através das forças criativas do sexo, que a gente estabelece na terra o instituto da reencarnação, o templo do lar, as bênçãos da família, as alegrias do afeto e o tesouro dos estímulos espirituais. Então, o sexo, ele é, isso é uma coisa que parece que a sociedade de hoje não tem ideia, não é? e a gente vai falar um pouquinho disso. Então, o sexo, o espírita deve saber disso, ele é uma coisa divina. A gente está aqui falando há 48 horas sobre reencarnação, não é? É através dele que os espíritos reencarnam, é através deles que o núcleo familiar se forma e além da formação, as alegrias do afeto, os estímulos espirituais que são trocados e que nutrem as nossas almas. Então, é preciso que a gente veja e ensine aos nossos filhos que sexo não é só oba-oba, não é só prazer, né? O sexo, ele tem uma função espiritual, divina, uma função muito importante. E Emmanuel também nos diz, né? Que no estágio evolutivo que nós estamos é um absurdo, e são palavras de Emmanuel, eu estou literalmente repetindo, é um absurdo nós pensarmos em subtrair o sexo das nossas vidas com o objetivo de uma evolução compulsória. Então, aquela pessoa que diz, ah, não vou fazer mais sexo porque eu vou evoluir mais rápido. Não vai, vai ficar maluco. Porque diz Emmanuel que isso é um absurdo, porque o erotismo, ele está ainda entranhado na alma humana, nesse estágio evolutivo em que a gente está. A gente vai falar disso mais adiante, né? Quer dizer, o que a ciência mostra hoje que causa distúrbio não são as expressões de amor, são exatamente essas maluquices de tentar refrear uma coisa que é natural, que é humana. Mas Emmanuel também nos lembra que nem subtração e nem barateamento, não é? E hoje em dia a gente vê um barateamento da sexualidade na nossa sociedade. Então, eu vou falar uma coisa aqui e acreditem em mim, eu não estou falando com julgamento nenhum e nem tenho, de novo, posição moral para julgar ninguém. Mas, se cair a carapuça em alguém aí, não estou apontando o dedo. Porque todos nós somos extremamente compromissados nessa área, essa que é a verdade. Mas, hoje em dia, gente, a gente sai numa noite, encontra uma pessoa num bar, toma uns três, quatro drinks a mais e termina na cama do sujeito. Acorda no dia seguinte, pô, você acabou de ter uma relação sexual, você acorda e diz, você olha para a pessoa e não tem a menor ideia de quem ela é. Se isso não for barateamento da atividade sexual, eu não sei o que é. Não é verdade? Então, uma atividade que é para ser feita com esse objetivo aqui, um deles, e não só, como a gente falou, a criação das formas, mas essa alegria, do afeto, a troca de estímulos espirituais, acaba sendo usada, quer dizer, nessa hora em que a gente vai para a cama com o sujeito que a gente conheceu três horas atrás ou com a mulher que a gente conheceu três horas atrás, o que está prevalecendo? Os extintos, não é? É um ato instintivo. Nessa hora, a gente meio que se equipara aos animais que acasalam por extinto. Mas eles acasalam por extinto por uma, obedecendo a uma função da natureza. E o homem tem alguma coisa a mais que o animal não tem, da qual a gente vai falar daqui a um minuto. Não é? Então, nem subtração e nem barateamento. A gente tem que entender, por exemplo, que o sexo, apesar de ser uma coisa, e a utilização das energias sexuais, apesar de ser uma coisa da consciência de cada pessoa, ele está sujeito à lei de causa e efeito. Então, tudo que a gente fizer, todas as lesões que a gente causar, nós estamos, primeiramente, lesando a nós mesmos. E vamos responder por essas lesões. Então, por exemplo, quando nós, em clima de respeito, de confiança, convidamos alguém a compartilhar conosco da sexualidade, também está em vida e sexo, é Emmanuel que diz, há no momento do ato sexual, uma troca de forças psíquicas, de energia. E essa troca psíquica, essa troca energética, quer dizer, não é só a união dos corpos físicos, é a união do psiquismo, é a união da energia. Ela acontece em duas dimensões. Então, quando depois um parceiro foge do compromisso, ele lesa, ele lesa energeticamente, psiquicamente, porque ele interrompe essa permuta energética que dá sustento à vida. Então, a sexualidade, ela além de criar formas, ela é uma forma de sustentação. De sustentação, porque o amor sendo ali vivenciado sustenta as nossas almas. A gente precisa disso, está certo? E a gente lesa o outro quando a gente foge aos nossos compromissos. E por isso, que eu digo, olhando em volta, a gente percebe que até esse ponto a gente não tem lidado muito bem com essa questão, não anda lidando muito bem com as nossas questões sexuais. Não é verdade? E aí a gente não está falando de homossexual, a gente está falando de todo mundo. Porque a verdade é que os distúrbios da sexualidade estão presentes em homossexuais, heterossexuais, sexuais, a gente tem a esterilidade, a gente tem a impotência, a gente tem toda sorte de problemas, problemas que muitas vezes parecem que não existem porque ninguém fala deles, não é verdade? Porque a gente tem tanta vergonha, é um assunto tão pesado, tem tanto preconceito nessa área que as pessoas que têm essa dificuldade, aquilo fica guardado às sete chaves, ninguém sabe. Mas os problemas existem, e a gente sabe que eles existem e eles pertencem a todos nós. Porque ninguém, ninguém, ninguém mesmo, a não ser que exista uma exceção nessa sala e se existir, eu peço desculpas, tem moralidade quando entra na área da sexualidade para apontar o dedo para ninguém. Na caminhada que conduz da animalidade à angelitude, o ponto de partida é a experiência sexual. Antes de aprender a contar mentalmente, a criança se utiliza dos dedos. Eu achei essa ideia muito legal, porque se você pensar, quando a criança aprende a contar, fazer as contas de matemática, bom, eu fiz isso, então, quanto é? Em dois, três, quatro, você vai usando os dedinhos. Por quê? Porque você não aprendeu ainda a mentalmente fazer aquela operação. Então, até que a gente aprenda a viver esse amor incondicional, a experiência física ela é um começo. É assim que a gente começa. meio que vem reforçar o que Emmanuel falou em termos da necessidade da sexualidade. Mas eu falei para vocês que nós, seres humanos, temos alguma coisa diferente dos animais. E é isso, a gente tem razão, sentimento e valores éticos, que a gente pode entender como moralidade. E Emmanuel nos diz que é através do uso desses três elementos que a gente vai então da prática dar ao sexo um emprego digno. Então, quando a gente pensar em sexualidade, a gente tem que usar a nossa razão, os nossos sentimentos, os nossos valores éticos. Ele diz ainda que muitos, poucos de nós, no momento em que a nossa libido é acionada, não é? Nós temos a capacidade de usar a nossa razão. quer dizer, os nossos instintos muitas vezes ainda prevalecem sobre o nosso entendimento. Quem diz é Emmanuel. E mais uma vez, a gente lembra que tudo cai dentro da causa, da lei de causa e efeito. Então, a gente tem que pensar com quem que eu estou me juntando, para quê, as consequências dessa união. A gente tem que realmente parar para pensar. E o objetivo que eu penso, sim, que seja um objetivo razoável para a nossa existência é esse. É tentar usar essa força criadora com equilíbrio, subordinando a razão. Então, não adianta, gente, querer ser espírito puro. E aí, eu gosto de dizer, a gente não aprendeu a ser homem ainda? Não é? A gente ainda tem tanta animalidade dentro da gente? Então, antes de querer sublimar os nossos impulsos sexuais, que tal aprender a ser monogâmico? Pô, é complicadíssimo ser monogâmico. É complicadíssimo. Quem é casado sabe. Por quê? Por quê? Não quer dizer que a gente ama menos a pessoa que está conosco, não. A gente vive num mundo super erótico, com muita sensualidade. O nosso ego é extremamente frágil. A gente está sempre na busca daquela pessoa que vai idolatrar o nosso ego. Então, você está numa relação estável de amor, passa na tua frente uma pessoa que começa a idolatrar o teu ego, o teu ego se sente naturalmente atraído e a gente então fala, ah, já não amo mais fulano, amo belcrano. Aí, muda de relação. já lesou um lá. Começa com o outro. Aí, vai descobrir que ninguém vive de alimentar o ego um do outro. A vida é mais do que isso. Cai na rotina. Não é verdade? Então, é isso. Tentar usar essa força criadora com equilíbrio. Buscar formas de amor possíveis. Então, o exercício da paciência, autoanálise. eu estou sentindo isso, mas o que que, da onde está vindo isso? Será que realmente não existe mais amor na minha relação? Mas o amor, o amor verdadeiro, às vezes eu brinco. A pessoa fala no centro, ah, nossa, eu amo essa pessoa. A gente vai se casar. Quanto tempo você está junto? Um ano. Maravilha. Só que o amor que você sente com um ano de relação é diferente do amor que você sente com dez anos e é diferente do amor que você sente com vinte anos. A gente usa a mesma palavra para tudo. Mas, minha irmã estava aqui me visitando por cinco meses. Ela já foi embora. Ela conheceu um cubano. E o cara se apaixonou por ela e disse para ela, olha, não volta para o Brasil. Eu amo você. Você é a mulher da minha vida. Você vai, você fica lá um mês e você volta. Eu pago a tua passagem. Aí eu falei para ela, é louco. É louco. Não sabe o que ele está falando. Não é? Então, são coisas assim que a gente se confunde muito ainda com o que é amor, o que não é amor. É preciso ter cuidado. Então, só esse exercício em si já é progresso para a gente nessa vida. Porque, para muita gente, isso é uma área muito complicada. Está certo? Então, eu proponho que a gente tente ser monogâmico nessa vida e isso aí já é um bom exercício. E aí, André Luiz, então, diz o seguinte, o instinto sexual para coroar-se com as glórias do êxtase há que dobrar-se aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina e aos ditames da renúncia. Então, nas nossas relações, responsabilidade com o sentimento do outro, disciplina, nem tudo, eu posso fazer tudo o que eu quero, mas nem tudo o que eu quero me convém. Então, a gente precisa ver o que realmente nos convém fazer. E não existe relação sem renúncia, a gente tem que aprender a renunciar em favor do nosso companheiro, da nossa companheira. E, para todas as disgressões sexuais, sintetizamos, quem fala também é mano em vida e sexo. Não proibição, mais educação, não abstinência, mais emprego digno com respeito ao próximo, como não indisciplina, mais controle, não impulso livre, mais responsabilidade. Então, com isso, eu penso que deixo vocês com uma boa receita para saírem daqui e terem uma vida sexual bem saudável e bem equilibrada. Podemos passar para o próximo tópico, a homossexualidade. Vamos voltar para a homossexualidade. Então, eu queria apresentar para vocês um novo conceito de homossexualidade que a gente encontra num livro chamado Além do Rosa e do Azul, Além do Azul e do Rosa, eu não me lembro, que é escrito por um espírita chamado Gilson Bastos, que é um dos melhores livros que eu já li na literatura espírita sobre a questão da sexualidade em geral e ele faz uma coletânea de passagens, dessas passagens que eu estou apresentando para vocês. Então, é tudo baseado em Emmanuel e em André Luiz e ele apresenta esse conceito homossexualidade, um modelo de relacionamento afetivo-sexual entre duas pessoas do mesmo sexo que se buscam com o objetivo de se amarem e construir uma relação afetiva baseada na igualdade de direitos e de sentimentos. Então, é uma visão mais moderna, não é mais a visão da relação homossexual como uma relação de perversão, mas um relacionamento afetivo-sexual. O problema, muito dos problemas do preconceito contra a homossexualidade é a confusão entre a questão da orientação e do comportamento. Então, um rapaz, o pai de um rapaz chegou à casa espírita para fazer um atendimento para a terra e aí ele falava lá para a pessoa que estava atendendo, olha, eu estou desesperado, eu não sei o que eu vou fazer porque o meu filho de 16 anos se apaixonou pelo amigo dele. não adianta bater no menino, não adianta trancar as portas de casa, eu não sei o que eu vou fazer porque eu estou com medo danado de que ele vá começar a desmunhecar pela casa, de que ele vá começar a se vestir de mulher e andar por aí vestido de mulher e eu já estou até preocupada de deixar os meus sobrinhos com o menino porque sei lá se ele vai molestar os meninos ou se amanhã ou depois ele vai terminar se prostituindo. E aí, a pessoa que estava fazendo atendimento fraterno falou para ele diz para mim há quanto tempo exatamente você conhece o seu filho? E ele falou bom, ele tem 16 anos então eu conheço há 16 anos e o rapaz falou para ele você acha mesmo que ele é capaz de tudo isso? E ele falou não, mas não é isso que os gays fazem? Então, são os estereótipos, né? E muito do que a gente vê na TV são estereótipos, não reflete, não reflete a realidade do que a vivência homossexual realmente se caracteriza. Então, e aí fez uma confusão entre orientação e comportamento porque orientação é essa atração afetivo-sexual e comportamento é a escolha que você faz com o uso da sua energia sexual. Então, uma coisa que é extremamente importante da gente saber é isso, que a orientação sexual em si mesma não determina o grau de evolução do indivíduo, mas sua posição, nem sua posição espiritual ao futuro, mas o comportamento sexual sim. Então, a orientação sexual não fala do estado evolutivo do ser, principalmente com relação ao futuro, mas o que ele está fazendo com a energia sexual dele sim. Isso, obviamente, vale para todo mundo, não é verdade? Então, você pode ter pessoas homossexuais que vivem uma vida sexual completamente estável, com bases de amor, monogâmica, com uma vivência super altruísta, super elevada, e casais heterossexuais que se desrespeitam, que traem, que se machucam, e aí vai, quer dizer, isso está presente em qualquer orientação. Então, não é a orientação sexual, mas é o comportamento que determina o grau evolutivo. Mais algumas orientações de André Luiz, em sexo e destino, a alma reencarna nessa ou naquela circunstância, seja orientação sexual, para melhorar e aperfeiçoar-se, nunca sob destinação do mal. Então, eu lembro de um rapaz que me ligou e ele falava assim, eu estou sendo punido, porque ele é homossexual, então, um menino de 20 e poucos anos que ligou para a gente de um outro estado, e ele falava assim para a gente, você acha que isso é uma punição? Você acha que isso é um mal? Então, ele estava assim, em um conflito enorme, e a homossexualidade, como a heterossexualidade, como qualquer circunstância ligada à materialidade, são o quê? São formas, instrumentos, circunstâncias de aprendizado para o espírito, está certo? É isso que André Luiz está dizendo. E o mentor Félix, em Sexo e Destino, diz que, em muitos casos, os desatinos das pessoas supostas normais, de acordo com a sociedade, são consideravelmente agravados por menos justificáveis perante acomodações e primazias que usufruem no clima estável da maioria. Então, muito cuidado quando a gente apontar o dedo. A ciência, hoje em dia, diz que não há tratamento para orientação sexual, ou seja, não se muda a orientação sexual de uma pessoa, a não ser quando aquela orientação sexual é claramente fruto de uma educação que se levou àquilo, ou a criança cresceu no meio ambiente que favoreceu aquilo, então, pode ser que seja resultado daquele meio ambiente, há homossexuais com distúrbios psicológicos, assim como há heterossexuais com distúrbios psicológicos, então, pode ser uma questão mental, pode ser um processo obsessivo, podem ser vícios sexuais, pode, mas fora disso, não se muda a orientação sexual de uma pessoa. Há um tabu espírita, aliás, há vários tabus espírita, mas eu não queria fazer muita confusão, então, botei um só, que diz o seguinte, que o homossexualismo leva à obsessão, quem fala isso não entende nada de obsessão, porque, para falar a verdade, o que que gera a obsessão? São os nossos sentimentos o quê? Inferiores, quer dizer, quando você tem numa relação de duas pessoas, uma pessoa que é extremamente ciumenta, possessiva, que quer aprisionar o outro, isso abre o quê? Isso é um amor distorcido, então, abre a brecha para os processos obsessivos, que vem alimentar aquela, mas a gente se pergunta, qual é a brecha no homossexualismo, em que base se baseiam os espíritas quando dizem que o homossexualismo leva à obsessão? a gente não sabe, será que o alimento para o obsessor é o amor que existe na relação? É uma pergunta. Mas aí, essa pergunta é a chave da nossa conversa de hoje. Então, com que finalidade um espírito encarna num corpo físico diferente do seu psiquismo? Né? Com que finalidade? Desenvolvimento de certas faculdades que lhe faltam como processo reparador e educativo, instrumentos de elevação, provas e expiações em tarefas específicas. Então, a gente sabe, Divaldo Franco nos diz, que muitas vezes nós temos homens que abusaram muito do sexo feminino, que destruíram vidas, etc., e que agora voltam no mesmo corpo da qual eles causaram tanto dano para ter uma vivência naquele corpo. Mulheres também que foram seduziram, que arruinaram a vida de muitos homens, também podem voltar em situações inversas, não é? Onde você tem o psiquismo diferente do sexo do corpo físico. Então, gente, aí tem gente que fala assim, pô, mas eu não gosto dessa teoria. Porque, sei lá por quê, não sei por que as pessoas não gostam, porque eu acho assim, que elas sentem, ah, então eu sou um devedor, então eu sou uma pessoa ruim, um homossexual, eu sou ruim, eu estou aqui pagando, estou espiando, e não estamos todos nós? Será que a gente, por estar passando por essa situação, a gente deve ter vergonha? Deve se esconder, não é? Todos nós, todos nós. Olha, se a gente se perguntar, com que finalidade um espírito encarnaria como negro, mulher, pobre, deficiente, saudável, belo? Porque tudo isso, as condições sexuais, e todas essas condições aí, negro, mulher, pobre, deficiente, saudável, belo, é tudo físico. Então, nenhuma dessas circunstâncias define quem nós somos. Simplesmente, as experiências evolutivas que nós necessitamos naquele momento. define onde nós estamos no nosso processo evolutivo. Mas o fato de a gente ter as nossas lutas, as nossas limitações, não quer dizer que nós valemos menos enquanto seres humanos, que nós não somos dignos de amor, que nós não somos dignos de aceitação. Certo? Então, com que finalidade? Aí, se você olhar, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. A gente vem em todas essas situações de homossexualidade, de minoria, de maioria, de poder, de pobreza, porque cada uma delas é uma oportunidade de crescimento para o espírito. Em cada uma dessas situações, a gente está procurando aprender alguma coisa que a gente ainda não aprendeu. E é só isso. Está certo? o que faz a prova do homossexual ser tão difícil? Aquilo ali que a gente viu é exatamente a mesma coisa. O que faz a prova do homossexual ser tão difícil é a qualidade da prova. E é realmente muito difícil, porque, vejam bem, quando você tem, e a gente falava de outras dificuldades sexuais, ninguém sabe. Então, aquilo é teu. mas o homossexual, ele é exposto na sua vulnerabilidade, digamos assim. E aí tem um problema muito sério, porque a sociedade, ela definiu que a mulher deve agir de uma forma e o homem deve agir de outra forma. Então, até não muito tempo atrás, o homem não podia usar rosa. Até não muito tempo atrás, a mulher não usava calça comprida, só vestido e saia. Hoje em dia, o que a gente vê? A gente vê que está havendo o quê? Uma convergência, menos polarização, porque esse é o homem do futuro, é o homem que vai ser tão confortável. A gente diz homem no sentido geral, o espírito, ele vai ter em si tanto a feminilidade quanto a masculinidade. Então, são construções humanas, não definem a essência do ser. Tanto são humanos que mudam, porque a gente sabe que só o que é divino permanece. Mudam, tanto é que hoje a mulher é CEO de uma empresa e o homem está dentro de casa cuidando das crianças, o que, há algum tempo atrás, era inconcebível. Mas aí, o homossexual que é assumido, que está fora do armário, às vezes, chega a pessoa para ele e fala, por que, digamos, um exemplo, uma mulher, por que você não se veste um pouco mais feminina? Então, quando a gente fala assim para a pessoa, está querendo dizer o quê? A maneira como você se veste não serve. Só que a gente está esquecendo de que, apesar daquela pessoa estar em um corpo de mulher, o sexo verdadeiro, qual é? A qualidade das somas passivas e positivas que está no corpo mental do ser. Então, pedir para alguém se vestir e ser de uma forma que ele não é, é violar a pessoa. É uma violação. E o fato da pessoa se vestir um pouco diferente, por que nos ameaça tanto? Porque o que acontece é que a gente se sente desconfortável com tudo que é diferente. Então, a gente quer mudar o outro. E, nesse mudar o outro, a gente desrespeita o outro. Porque a gente ainda está tão paranoico com essas coisas, que mulher é desse jeito, e homem é desse jeito. a gente tem que parar de olhar as pessoas e julgá-las pelas referências materiais. A gente tem que começar a olhar para as pessoas e ver quem elas são em espírito. Então, se ela é uma pessoa que tem um psiquismo masculino num corpo feminino ou vice-versa, será que não dá para ver além disso, não? Será que não dá para a gente ver ali um espírito? Será que não dá para a gente ver as qualidades, as belezas, a beleza interna daquela pessoa? Porque isso é o que é verdadeiro, isso é o que é o essencial, não é? Mas a gente fica stuck aí nos preconceitos. Então, o drama, digamos assim, a dor do homossexual vem dessa imposição desses modelos que não são divinos, são humanos, e que geram um conflito horrível. Porque todo mundo quer ser parte de alguma coisa. Todo mundo, o ser humano tem necessidade de ser aceito. necessidade, gente, isso é vital. Para que a gente possa vir a ser aquilo que a gente tem em potencial, é preciso que a gente seja aceito, amado. Certo? Então, quando a gente fala, olha, você não se encaixa, o cara fica um de fora. Então, esse rapaz que me ligou, ele falava, eu tento, olha, ouve isso, ele falava assim para mim, eu tento muito conter fisicamente os meus gestos. Mas tem horas que não dá. Tem horas que não dá. Agora, olha o sofrimento. Se a gente dissesse para você, olha, por favor, não haja assim como você é, seja um pouco diferente. Não é? Então, é realmente um maltrato que a gente faz com as pessoas, quando a gente goza e etc. Então, é uma qualidade da prova porque a pessoa se sente anormal. Então, entrando aqui no nosso último, nosso último pé, não sei que o rapaz vai caminhando aqui há dois minutos. Lá vem ele, lá vem ele, dez minutos. Mas, rapaz, eu sou professora, eu dou aula, eu tenho assim, right on time. Eu que te avisei para levantar, está vendo? Então, o sexo não tem como objetivo único a reprodução. Então, o sexo não serve só para reprodução. I don't care what people tell you. Ele tem outros funções. Acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutualmente na permuta de raios psíquicos magnéticos que lhes são necessários ao progresso. Então, o sexo cria formas, mas sustenta a vida, sustenta as relações. E quando a gente vai no processo reencarnatório, passando por experiências mais passivas ou positivas, femininas ou masculinas, nós vamos desenvolvendo essas faculdades que são a energia, a ternura, a fortaleza, a humildade, o poder, a delicadeza, a inteligência, o sentimento, a iniciativa e a intuição. André Luiz, no mundo maior. Até que a gente vai chegar a ser um Jesus. Um Jesus que era a energia cheia de ternura, era a fortaleza acompanhada de humildade, era um poder cheio de delicadeza, uma inteligência acompanhada de sentimento e uma iniciativa sempre junta da intuição. Então, ele, o Senhor Jesus, ele incorporava de forma equilibrada e de forma tranquila a masculinidade e a feminilidade em si mesmo. Muito importante, quando chegar alguém na casa espírita, o que a gente fala? Abstém, sublima para o homossexual. Então, uma historinha rápida, o Gilson Bastos, nesse livro, ele diz que ele estava sentado assim esperando começar a reunião pública e ele ouviu um rapaz com a sua mãe num diálogo, meio alto, ele começou a prestar atenção e ele falou, mas o que está acontecendo? E aí, o rapaz falou, olha, eu conversei com a dirigente aqui no nosso centro e ela perguntou para mim, você ainda continua com fulano? Ele tinha um namorado. E ele disse, sim, vocês têm uma relação estável? Sim, temos. Então, se você quiser trabalhar aqui na casa espírita, você pode continuar com o seu namorado, mas, por favor, procura sublimar a parte sexual. Aí, ele virou para ela, ela é uma senhora, ele virou para ela e falou assim, quantos filhos a senhora tem? Ela falou, tem três ou quatro, sei lá, já não me lembro mais. A senhora ainda quer ter mais filhos? Aí, ele falou, não, meu filho, já passei dessa fase, não vou ter mais filhos, não sei o quê. Então, vou fazer uma proposta para o senhor. Se a senhora também se propuser a sublimar a sua energia sexual, vou fazer o mesmo. Então, o ponto da questão é o seguinte, a gente não pode dizer para os outros fazerem aquilo que a gente não está pronto para fazer. Não é verdade? Não pode. Por que a gente acha que o outro vai conseguir? Porque a sublimação da energia sexual é o objetivo do ser humano. A gente caminha para isso. Significa o quê? Não ter a atividade sexual não significa a transformação, a evolução desse impulso. Como a gente já viu. Mas Emmanuel diz, não é? Que a gente não vai, não arranca isso. Não é assim que acontece. É um processo. Então, qual é a orientação? A ciência nos diz que o que desequilibra a saúde física e mental do indivíduo é isso. Promiscuidade, falta de higiene, imposição, exploração e repressão. E a gente volta a Emmanuel. Qualquer que seja a situação da pessoa que vem com sexo desequilibrado em qualquer circunstância, heterossexualidade, homossexualidade, o que seja, educação, emprego digno. Como a gente falou, vamos tentar ser monogâmicos, não é verdade? Respeito ao próximo. E Paulo de Tarso disse, se é para viver abrasado, melhor que se case. Paulo de Tarso. Está certo? A gente vai terminando aí com uma... Tem umas dois slides, esse do Gilson Bastos. O conhecimento científico e espírita nos ajuda a reconhecer que qualquer forma de orientação sexual constitui um mecanismo que permite ao espírito crescer na direção da perfeição espiritual e não se constitui nenhuma delas um privilégio ou punição. E a gente lembra a vocês que a homofobia machuca. E André Luiz, no livro Sexo e Destino, diz, isso, o preconceito, previne ou dificulta para eles, os homossexuais, a execução das tarefas que lhe cabem em suas vidas. Isso, o preconceito, transforma pessoas em hipócritas com a necessidade constante de mentir para viver sob o sol que a divina providência acendeu para o benefício de todas as criaturas. Eu agradeço muito a vocês pela... atenção. Obrigada. Aplausos Aplausos Aplausos